Amanhã, onde tiver tristeza, ela vai embora, onde tiver angústia, ela vai embora, porque na presença do Senhor, até a tristeza precisa e ela salta de alegria. Obrigado Espírito Santo, obrigado Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro, vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Cante igreja, vem. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Ergue as suas mãos. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Senhor e Santo, não há outro como tu. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. O louvor é pra Ele. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. A unção é dEle. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Se reina ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Envelhe um porco, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Santo é incomparável. Deus adora o Senhor Jesus Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu É sempre tanto É incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu É sempre tanto É incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu É sempre Adore ao Cordeiro de Deus Ele está aqui Adore a Ele Exalte a Ele Jesus, tu és adorado Hoje aqui Uh! Honra, glória Força e poder 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 Com toda a sua força Honra, glória Força e poder 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 Santo, glória Santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Para sempre Para sempre, santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Para sempre, santo, és incomparável Não há outro como tu Reina sobre a terra e céu Não há outro como tu Não há ninguém que se compara a ti Não há ninguém que se compara a toda tua honra A toda tua glória Todo mundo Reina sobre a terra e céu Para sempre Amo, glória